MÚSICA MÚSICA Vá, 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 vá. Foi hora! Hora do show, porra! MÍM! Você se tornou lendário Você se tornou lendário Eu prefiro morrer do que perder a vida Eu prefiro morrer do que perder a vida Você se tornou lendário Tudo pronto Você se tornou lendário Você se tornou lendário Você se tornou lendário Você se tornou lendário Você se tornou lendário